E vamos lá, gente, um problema no sinal de internet. Causou uma fila gigantesca, hoje pela manhã, no posto do Na Hora, na rodoviária do Plano Piloto. Coloca aí que Igor foi lá. A fila começou a se formar ainda de madrugada e tomou dimensões gigantescas. São pessoas em busca de atendimentos a serviços públicos no posto do Na Hora, da rodoviária do Plano Piloto. Estou esperando aqui, vamos ver até que horas, né? Porque a gente tem problema de saúde, então é complicado. Você ficar em pé numa fila dessa, só vem com um dia da passagem para resolver. E vai saber se no outro dia tem outro dia de passagem para poder vir aqui, né? É complicado. A dona Genice chegou por volta das 7 horas para tentar marcar um horário de visita a um parente que está preso. O serviço, feito pela Subsecretaria de Sistema Penitenciário, a SESIP, é disponível no Na Hora. Mas às 10 da manhã, voltou para casa sem fazer o agendamento. Mas é isso mesmo, né? Eu vou voltar. Eu pensei amanhã, eu tenho minha ajuda e eu venho aqui. O sistema de internet caiu logo no início da manhã e ninguém conseguiu ser atendido. As pessoas que precisam fazer biometria, tirar a carteira de identidade ou fazer agendamento com o SESIP, foram orientadas a voltar para casa. As demais continuam na fila de espera. A gente falou que só vai agendar, a gente fica aguardando até uma hora da tarde, né? Para poder agendar ainda. A gente vai agendar para poder voltar. Por meio de nota, a Secretaria de Justiça disse que enviou uma equipe técnica para avaliar o problema. E o serviço foi restabelecido por volta das 11 horas da manhã. Só que 20 minutos antes, a fila já estava assim, pequena, porque muita gente voltou para casa sem ser atendido. Mas a reclamação das longas filas impostos do Na Hora não é de hoje. Mesmo quando não há falha no sistema, quem precisa do serviço fala da demora no atendimento. Em nota, a Secretaria de Justiça afirma que aumentou o quadro de funcionários em 60%. Também ampliou a carga horária deles para 40 horas semanais. E retomou o serviço de agendamento pelo telefone 156 para evitar a superlotação de pessoas nos postos de atendimento. Ô Gabrielzinho, meu filho, quem é que acorda, vai para uma fila dessa e passa a manhã inteira, né, Gabriel? Não vai, né? Ninguém tem tempo hoje para poder ficar numa fila desse tamanho aí, esperando uma manhã inteira, um dia inteiro, numa fila. Agora há pouco o nosso produtor teve lá, um produtor nosso aqui teve lá na rodoviária, né, do plano piloto, e disse para mim assim, Glaucia, cheguei aqui e não tem fila nenhuma. Agora a gente não sabe, né, Gabrielzinho, se a fila é porque não tem fila porque o pessoal foi atendido, ou se de fato o povo simplesmente desistiu e foi embora, não é? Mas você viu aí o Igor dizendo que a secretaria informou que o serviço já está funcionando, normalmente, né? Mas que por lá agora, inclusive, não tem fila não, né? Se você quiser ir lá, se for atendido, manda para a gente, se não for, manda para a gente também. Estou aqui esperando o seu vídeo, sua informação, você já sabe, 999767011, você consegue falar com a gente aqui.